E foi realizada nesta manhã a solenidade de entrega dos kits de materiais esportivos para os colégios estaduais da área de abrangência do Núcleo Regional de Cascavel. A solenidade foi no Centro Cultural Gilberto Maier e contou com a presença da chefe do Núcleo, a Luciana Paulista, o prefeito Paranho, secretários municipais, além dos deputados estaduais Batatinha, Márcio Pacheco e Gugu Bueno. Na ocasião foram feitas as entregas dos kits para os colégios que têm projetos de aulas especializadas em treinamento esportivo. Só na área do Núcleo de Cascavel são 82 projetos. Inclusive a chefe do Núcleo destacou também a força dos atletas e das instituições de ensino nos Jogos Escolares do Paraná.